As entrevistas de emprego podem variar bastante. Em uma você se sente confiante, responde corretamente as perguntas e está com um look decente. E na outra está muito tenso, fala bobagem e deseja sair o mais rápido possível. Se o empregador também estiver em um dia ruim, então tudo pode dar errado. Não consegui ignorar esse tema. E vamos apresentar histórias de pessoas para quem as palavras entrevista de emprego causam um misto de riso e lágrimas. Privacidade é tudo. Decidi mudar de emprego. Enviei meu currículo para uma vaga que acreditei ser adequada. A entrevista durou 5 horas e no final prometeram me ligar de volta. Mas eu já não tinha certeza de se gostaria de trabalhar lá. Perdi toda a vontade depois de ir ao banheiro. Encontrei um conhecido que lá trabalhava. Ele estava com a chave do banheiro. Descobri que cada funcionário do escritório tinha sua própria chave e os visitantes não podiam usar o banheiro. Mas o que mais me surpreendeu foi que no banheiro havia cerca de 20 rolos de papel higiênico. Cada um com o nome e sobrenome do respectivo funcionário. Eu ri e resolvi ir embora daquele escritório estranho. Invasão de privacidade. Fui a uma entrevista para uma vaga de recepcionista em um estúdio de tatuagem. O dono pediu para olhar meu Instagram e ficou meia hora folheando minhas postagens, fotos, olhando o número de curtidas e até questionando por que algumas fotos eram menos curtidas. Me senti como uma camariri no mercado. O pior foi que ele fez tudo isso do meu celular, que entreguei para que anotasse o nome da minha conta no Instagram. A louca. Durante uma entrevista, a gerente de RH olhou para minhas pernas e disse que naquele emprego seria preciso usar meia calça. O mais interessante é que eu estava com meia calça. Ela insistiu com a questão e de repente me puxou com força pela perna, provavelmente para provar que eu estava com as pernas nuas. Eu voei para fora da minha cadeira. Ela se desculpou, mas depois disso eu desisti do emprego. Curta e grossa. Fui convidada para uma vaga em uma entrevista bem conhecida. Levei exemplos do meu trabalho como escritora. A entrevistadora abriu uma marmita de sushi na minha frente e disse Preciso almoçar, essa é a minha prioridade agora. Então perguntou para qual vaga eu havia enviado o currículo e disse que não tinha tempo para a entrevista porque a banda estava chegando para uma entrevista em breve. Percebi que não queria trabalhar para aquela revista. Tudo menos lavar a louça. Minha amiga não passou na entrevista de emprego, mas descobriu o porquê. Ela encontrou o pedaço de papel onde o analista do RH anotou observações sobre os candidatos. Estava escrito sobre ela. Pode-se perceber, pelas suas mãos, que ela mesma lava a louça. É muito estranho. Suas mãos eram bem cuidadas, com manicure bem feita. Sim, ela lava a louça e também faz faxina. Ela mesma arruma a cama e penteia o próprio cabelo. Ainda fico com a dúvida. Que tipo de pessoa eles procuram? Precisam de uma princesa que nunca faz as tarefas cotidianas? E você? Tem boas histórias de entrevistas de emprego? Já viveu situações estranhas e engraçadas?